Outra empresa para a gente ficar preparado é a Sanepar, porque é a ação, na minha visão, mais barata do setor na Bolsa hoje, é a empresa mais lucrativa, fundamentada em que? Nos reajustes tarifários que vêm acontecendo e aliado à maior eficiência que foram apresentados no último balanço reportado pela empresa. E além disso, o fato que eu trouxe anteriormente em outros vídeos, nós poderemos ter uma entrada de 3,6 bilhões para a empresa que já foi reconhecido como devido, então em algum momento a empresa pode receber esses bilhões, é muito dinheiro, onde a empresa pode usar para fazer frente a seus investimentos futuros, pode pagar dividendos, algo que é bastante provável, ou pode simplesmente não fazer nada, deixar o dinheiro lá no caixa gerando resultado financeiro. Enfim, de qualquer forma, ela recebendo esse dinheiro, independente do que ela fizer, é bom para a empresa e é bom para você acionista.